E veio a óbito na tarde de ontem, de domingo, o vereador Gilson Jalencanones. O parlamentar vinha lutando contra um câncer no prâncreas desde dezembro do ano passado. Desde então, o picoense passou por procedimentos cirúrgicos, sessão de quimioterapia e seguia o tratamento para reduzir o tumor. Gilson, que ficou conhecido pelos seus discursos, que eram os mais aguardados nas sessões da Câmara de Vereadores de Picos, usou a plenária no dia 7 de julho para falar sobre a luta dele contra o câncer e como o tumor havia reduzido drasticamente. A TV Cidade Verde se solidariza com familiares e amigos nesse momento de dor. Já, já vamos ao vivo à Câmara de Vereadores de Picos, onde está acontecendo um velório para mais informações sobre o sepultamento do ex-vereador.